O Escritório Governamental de Controle de Exportação da Alemanha anunciou um embargo à exportação de 28 veículos blindados Guarani do Brasil para as Filipinas. O veículo de guerra é produzido em Sete Lagoas pela Iveco e conta com peças de origem alemã. Esses dispositivos estão sujeitos ao controle de exportação do país europeu. A medida seria uma retaliação da Alemanha pelo fato do governo brasileiro, atualmente com Lula e anteriormente com Bolsonaro, se recusar a fornecer munições e equipamentos militares à Ucrânia para a guerra contra a Rússia. Cinco das 28 unidades destinadas à exportação já estão no pátio da empresa aguardando o comprador. As negociações com o país asiático iniciaram em 2017 e naquela época não havia sido anunciada a quantidade de veículos a serem entregues nesse contrato. Porém, o interesse em um primeiro momento eram de 114 guaranis que seriam adquiridos em três etapas.